Senhoras e senhores, boa noite. Um prazer imenso e uma alegria inenarável poder estar aqui com vocês mais uma vez. Quero, essa semana, propor uma reflexão com vocês sobre a última das teorias da administração. Vamos lembrar dos fundamentos da administração. A última das teorias da administração é a chamada teoria contingencial. E a teoria contingencial pode ser resumida em uma única palavra. Palavra essa que atualmente tem uma importância extraordinária para empresas, organizações e para nós como profissionais. Adaptabilidade. O ponto principal da teoria contingencial diz que empresas e organizações precisam ter a capacidade de se adaptar às contingências, se adaptar às mudanças no seu ambiente. Sejam tecnológicas, sejam sociais, culturais, econômicas, legais. Enfim, qualquer mudança que aconteça, as empresas devem ter a capacidade de se adaptar a elas. Perceba que, nas últimas semanas, empresas e organizações do mundo inteiro tiveram que se adaptar a uma nova realidade. De uma hora para outra, o seu ponto de venda sumiu. A loja física fechou. E de uma hora para outra, o único ponto de venda disponível era o virtual. O online passou a ser o único ponto de venda ao qual as empresas tinham acesso. Quero chamar a atenção de vocês que nós não estamos falando aqui de nenhuma novidade. O e-commerce começa com a ideia do Jeff Bezos quando ele fundou a Amazon em 1994. E quando a Amazon inaugura o comércio eletrônico, obviamente, muitas empresas foram, seguiram nessa trilha, seguiram nessa onda. Muita gente ganhou dinheiro com a internet e ainda ganha. E com a pandemia do Covid-19, empresas que nunca imaginaram trabalhar de maneira virtual, trabalhar no comércio eletrônico, tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Vejo o exemplo de alguns restaurantes aqui de Rio Branco que não atendiam por delivery. E de uma hora para outra, foi a única alternativa que eles tinham de manter os seus negócios. E isso vale para nós, profissionais. O home office, e eu já falei disso em um vídeo anteriormente, pelo jeito chegou para ficar. E o home office, perceba que muitas empresas sequer imaginaram ou cogitaram fazer o home office, trabalhar com o home office. Talvez porque muitos empresários ainda estavam presos aos conceitos, às ideias de Frederick Taylor, na sua teoria da administração científica que pregava o comando e controle. Os empresários queriam estar de olho nos seus funcionários, para ver o que eles estavam fazendo. De uma hora para outra, todas as empresas tiveram que trabalhar em home office. E eu tenho a impressão que o home office, em muitas situações, chegou para ficar. Por quê? Porque é muito interessante para a empresa, no sentido dos ganhos que ela traz, em termos de redução de custos. Você não precisa ter o aluguel, você não precisa ter gasto com energia elétrica, você não precisa ter gasto com cafezinho. Além do mais, vale a pena também para o funcionário. Por que para o funcionário? O funcionário vai estar em casa. Vai evitar o trânsito para ir para o trabalho. A dor de cabeça, encheção de saco, estar em um trânsito, às vezes, muitas pessoas em grandes cidades, dão duas horas para chegar no trabalho, duas horas para ir, duas horas para voltar. E ele vai poder trabalhar em casa, sem ter essa locomoção, podendo produzir em casa e mandando o seu trabalho para o chefe, para o patrão, sendo, muitas vezes, até mais produtivo do que seria dentro da empresa, dentro da organização. É o nosso admirável mundo novo, é o novo normal ao qual nós vamos precisar nos adaptar. Uma das perguntas que muita gente vai ter que fazer é o que eu faço, e faço bem feito, e faço melhor do que outras pessoas, que pode ser feito de maneira virtual, de maneira online, como essa conversa que nós estamos tendo. É uma pergunta que talvez seja a diferença, o diferencial entre sucesso e fracasso nesse novo pós-normal que nós vamos viver daqui para frente. Falando em pandemia, falando nesse novo cenário, enfim, quero chamar a atenção de vocês, tendo em vista que o número de casos tem subido assustadoramente aqui em Rio Branco, que você não está preso em casa, você está a salvo em casa, e ajudando a salvar outras vidas. O governo do Acre está pensando seriamente no lockdown, que foi o tema do nosso último vídeo. E o lockdown, como disse o prefeito de Manaus, é o desagradável para evitar o desastroso. Temos que fazer a nossa parte, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte, ter a consciência de ficar em casa, quem puder, e aqueles que ainda estão trabalhando, que estão saindo de casa, se prevenir, usar máscara, tomar todos os cuidados necessários. Cuidem-se, e cuidem-se, e cuidem da sua família, cuidem dos seus que estão com você. Essa brincadeira é séria. Aliás, não é uma brincadeira. Precisamos ter consciência disso. Uma boa semana a todos, cuidem-se, fiquem com Deus.